Até parece que eu estou sonhando Nem acredito ter você perto de mim Pois toda a vida sempre teve em minha mente E foi o melhor presente que aconteceu em minha vida Meu grande amor Só você me enlouquece de prazer Me envolve, me alucina Com seus beijos E muito mais e paz e bem Eu te amo Eu te amo e você também me quer Nos desejamos Nos amamos Igual a ninguém O que mais quero é amar você, mulher Meu grande amor Só você me enlouquece de prazer Me envolve, me alucina Com seus beijos E muito mais me faz viver Eu te amo Eu te amo e você também me quer Nos desejamos Nos amamos Igual a ninguém O que mais quero é amar você, mulher Amar você, mulher Amar você também Amar você também Nos amamos